Quando eu percebi o brilho dos seus olhos Uma luz que iluminava mais do que o luar A beleza e o corte dos seus cabelos Combinavam com as ondas e o azul do mar Aí um belo dia eu fui em sua casa Só então eu pude perceber Que seu cachorro, sua avó, sua mãe, seu pai Todos eram lindos de morrer Linda, você é linda Seu pai e sua mãe também são lindos Sua família tudo é linda Linda, você é linda Seu pai e sua mãe também são lindos Sua família tudo é linda